Chama mais um assim ó, vem, vem que vem Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanta panha calizou E tô me amando mais, sem a volta por cima Meu parceiro Regis Duarte, galera da tapera Minha vida, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruir, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, e outra boquinha assim Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruir, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha, veja Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanta panha calizou E tô me amando mais, sem a volta por cima Agora sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruir, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, e outra boquinha, veja Se prepara pra ruir, se prepara, veja E quando vem essa boquinha, outra boquinha, veja Chama, vai Enrique C10, gravando tudo Chama mais um assim ó Que vem, que vem Que estourou Mais uma noite vai, e o dia já vem Tem uma mensagem só pra saber que eu tô bem O coração está batendo, um louco acelerar Se for preciso, faço tudo pra te ter do meu lado Pode ligar a cobra, se preciso Estou aqui esperando pra te dar meu amor Vem, e vem Amor Vem correndo pro meu coração Vou te dar O impossível por nessa paixão, amor E vou te dar O impossível por nessa paixão Chama, vai A sua noite vai, e o dia já vem Tem uma mensagem só pra saber que eu tô bem O coração está batendo, um louco acelerar Se for preciso, faço tudo pra te ter Pode ligar a cobra, se preciso for Estou aqui esperando pra te ter meu amor Estou aqui esperando pra te ter meu amor O coração está batendo, um louco acelerar Tem que ver Tem que ver Se tu não quer com nós Não tem miséria Tem o meu contatinho reserva, mulher Você não tem ideia Você não tem ideia Como é sentadinha Deve ver Você é uma cinderela Mas é o próprio golpinho dela Ploque, ploque nela No contatinho reserva Ploque, ploque nela No contatinho reserva Ploque, ploque nela No contatinho reserva Ploque, ploque, ploque nela No contatinho reserva Ploque, ploque, ploque nela No contatinho reserva Ploque, 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 ploque Se tu não quer com nós Alô, neném E o meu contatinho reserva Ploque, ploque, ploque nela No contatinho reserva Ploque, ploque nela Meu contatinho reserva Ploque, ploque nela Ploque, ploque nela No contatinho reserva Meu contatinho reserva Ploque, ploque nela Ploque, ploque nela No contatinho reserva Ploque, ploque nela Enquanto a te reserva é bloco, bloco, e nela Enquanto a te reserva é bloco, bloco, tchama Galera da Ponte Perto com nós Eu tentei te esquecer, falei com o sucesso Eu até te quero longe Meu parceiro, rapaz Terceiro Eu tenho dói que me deixa louco Rotei, rotei, rotei E olha onde eu tô de novo Tu sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Vai Tu sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Fernanda Paz é o nome dela Eu tentei te esquecer Olhe com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto Eu mesmo tenho cheiro Eu tenho dog firme, deixa louco Eu tenho rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Não sabe por que que tu me tem É por que eu sinta com carinha de neném É por que eu sinta com carinha de neném Vem, assim Não sabe por que que tu me tem É por que eu sinta com carinha de neném É por que você sinta com carinha de neném Tu sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Tu sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Chama o WS Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir E onde já se viu um bom vaqueiro Um grande amor e nós dois errei Tô na conféria aí Já se confere aí É tanta cabeça brigando as contas a pedir As terras tão sobrando, caminhonete do ar Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Olha o que tá faltando, só amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir E onde já se viu um bom vaqueiro Um grande amor e nós dois errei Amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir E onde já se viu um bom vaqueiro Um grande amor e nós dois errei E onde já se viu um bom vaqueiro E onde já se viu um bom vaqueiro E onde já se viu um bom vaqueiro Um grande amor e nós dois errei Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto como você ser feliz Mas depois tu me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só estou saudade e solida E desdensa no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E vou esquecer Eu não quero mais pensar de amar você E vou esquecer Eu não quero mais pensar de amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto como você ser feliz Mas depois tu me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só estou saudade e solida E desdensa no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E vou esquecer Eu não quero mais pensar de amar você Eu não quero mais pensar de amar você Eu disse vou esquecer Eu não quero mais pensar de amar você E vou esquecer Eu não quero mais pensar de amar você Eu não quero mais pensar de amar você Se um dia eu te amei, eu não lembro de nada Que muito se ausenda, deixa de fazer falta Me beba desculpando, tu ficou no passado E agora escute aí, que eu vou fazer estrago Se um dia eu te amei, eu não lembro de nada Que muito se ausenda, deixa de fazer falta Me beba desculpando, tu ficou no passado E agora escute aí, que eu vou fazer estrago Voltei pra pista, vou pegar geral Adeus, adeus, tchau Eu tô curtindo e tô passando mal Adeus, adeus, tchau Adeus, adeus, tchau Adeus, eu tô curtindo e tô passando mal E adeus, adeus, tchau De onde eu não lembro de nada Que muito se ausenda, deixa de fazer falta Me beba desculpando, tu ficou no passado E agora escute aí, que eu vou fazer estrago Se um dia eu te amei, que eu não lembro de nada Que muito se ausenda, deixa de fazer falta Me beba desculpando, que eu não lembro de nada E agora escute aí, que eu vou fazer estrago Voltei pra pista, vou pegar geral E adeus, 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 tchau Eu tô curtindo e tô passando mal E adeus, 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 tchau Aqui fui me apaixonar por essa malanda Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Deu chá de cama Como é que não gama nessa safada Uou, todo mundo falou Mas não sona, mas o meu coração sonou Aqui É ruim no amor, mas é boa na cama Até que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimentos Se se apaixonar, se preparar Por suprimentos te possível Se se apaixonar, se prepara Por suprimentos te 물� surentes Sem sentimentos Se se apaixonar, se preparar Suprimentos te possível Não sonora, daba Se se apaixonar, se preparar Por suprimentos Pra quem foi me apaixonar, por nessa malandra, por nessa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Eu já de cama, como é que não ganha nessa safada? Pra não sonar mais o meu coração sonou Quer que ela tenha fama, quer Que usa sentimento E tem que ser sentimento Se se apaixonar, se prepara por suprimento Você é doce, 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 doceドính Se se apaixonar, se prepara por suprimento Você é doce, 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 doce Eu te chamo assim ó Chegou o FDS, hoje é dia de sair Vou ver com minha galera, o som de dançar se eu for fugir Eu vou beber cerveja, vou ligar meu paredão Ou se ninguém ficar parado no fim da saúde eu quiser Meio do mesmo a ter Viver em dançar o meu desejo No passeio do mesmo a ter Tá sendo o meu desejo Chegou o FDS, hoje é dia de sair Beber com minha galera, o som de dançar se eu for fugir Eu vou beber cerveja, vou ligar meu paredão Ou se ninguém ficar parado no fim da saúde eu quiser Tô passando o meu desejo E vem dançar o meu desejo Tô passando o meu desejo Vem dançar o meu desejo Vem, vem, vem E não passei do mesmo a ter Vem dançar o meu desejo E não passei do mesmo a ter E não passei do mesmo a ter Música 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 Legenda por Sônia Ruberti